A nossa é a linda Você passou por mim, é muito raiva Já tornou a minha vida de emoção Tem que estar de frente em volta e eu estou feliz Você é o que eu chego de mim Minha vida não é mais amizade Eu vou sentir uma adição Tanta que ela esqueça Hoje que é amor, não é muito mais Oh, 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 oh Eu vou sentir uma adição Tanta que ela esqueça Hoje que é amor, não é muito mais Hoje que é amor, não é muito mais Você passou por mim, é muito raiva Já tornou a minha vida de emoção Tem que estar de frente em volta e eu estou feliz Você é o que eu chego de mim Você passou por mim, é muito raiva Já tornou a minha vida de emoção Tem que estar de frente em volta e eu estou feliz Você é o que eu chego de mim Você é o que eu chego de mim Você passou por mim, é muito raiva Já tornou a minha vida de emoção Você é o que eu chego de mim Você é o que eu chego de mim Quero não te ensinar, não te ensinar O som do vento e o céu te assina Você é um coroffe, me rindo, curar, calma Você é um coroffe, me rindo, curar, calma Você sabe o que se rola, eu te sou feliz Você é um coroffe, me rindo, me rindo Você é um coroffe, me rindo, curar, calma Hoje está no luxo, volta socho feliz Hoje está no luxo,사를deres e porquês Hoje fazsy o plilipu si, agora que é porquês Já não siamo tão bem, hoje está feliz Hoje fazsy o plilipu, são des Deadpool comio, sim, agora que é porquês Hoje já não siamo tão mais Hillary Se me lembra, se me lembra Oh, 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 se me lembra